Bom dia pessoal, aqui é o Igor, dono do site Nerd Ataque Zone, hoje, na realidade eu recebi um e-mail uns dias atrás, uma pessoa querendo que eu fizesse uma videoaula como ativar e desativar os recursos do Windows, como Internet Explorer, esses jogos do Windows e tal, se tinha como desativar, né? É, a resposta é, tem sim. E essa videoaula eu vou estar ensinando como fazer isso, né? É um video rápido, uma operação simples, fácil, que todo mundo pode fazer. Vou estar demonstrando no Windows 7, beleza? Então, é só irmos ao painel de controle, programas e recursos, ativar ou desativar recursos do Windows. É, isso aqui é bom pra quem não gosta, por exemplo, do Internet Explorer, ou então, quem tem um Windows XP que já viu um Windows Live Messenger instalado, é, desinstalar ele também. Aqui, olha, tem todos os recursos do Windows. Por exemplo, quero desinstalar o Internet Explorer, clique sobre ele, aí ele vai perguntar se você quer desativar o Internet Explorer mesmo, vai clicar sim ou não. Bom, no caso eu não vou desinstalar não, que eu, às vezes, uso ele em alguma outra conta de e-mail meia. Aí você pode também desativar, tá desativando os jogos, no meu caso tá desativado, que eu não jogo esse joguinho chato do Windows. Por exemplo, se você não usa a plataforma Table ou no PC, cadê ela aqui, ó. Ah, os GateJets do Windows você também pode desativar se você não usa eles. Ah, caramba, que, é... Ah, tem, todos os recursos do Windows, tem os que o Google não vem instalado padrão, mas tem ele, aí se quiser instalar, só ir selecionando e instalando. Beleza? É uma operação fácil mesmo, bem simples, bem rápida de fazer. É... Bom, só isso mesmo, e até a próxima.